Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dê essa força pra gente aí do RockBH, beleza? Valeu! Agora uma coisa que você falou, produtor. Se a banda tá começando e não tem condição de, sei lá, de começar uma empresa, procura um produtor pra cuidar disso. Agora é o seguinte, a gente escuta muito, eu faço entrevista aqui com a galera aqui, principalmente o Movimento Autoral, que tem problema com o produtor, que produtor... Mas é só você não querer, porque tem gente que começa a banda e quer começar contratando esses caras grandes, entendeu? Sim. Que jamais vão nem te dar atenção e muito mais gerir a coisa. O ideal, o ideal mesmo, é aquele que vem com você lá de pequenininho, lá de baixo. Sim. Pra quem não sabe, eu trabalho com o de Pumple. E até muito pouco tempo atrás, o tour manager era o cara que dirigia a charanga que eles enfiavam. Imagina aquele Hammond do John Lodge, eu tô com o Hammond aqui em casa, igual a dele. É um trampolhão, meu Deus. E enfiava aquilo. A bateria do Ian Pace tinha que ser pequena, porque o órgão geológico paga o espaço e tudo. Ele era o único cara que dirigia, que carregava, que montava, que desmontava, porque todo mundo faz tudo. Sim. Quando a banda é conhecida, você fala, ah, hoje o de Pumple, das três mais bandas de óculos do mundo. Sim. Hoje, lá atrás, em 67, 66, era esse cara, que eu amo, que é o Colin, dirigindo os cinco, todo mundo assim, né? Tipo, trilhado numa charanguete pra ir tocando de pub em pub pra cinco pessoas, dez pessoas. Ninguém começa tocando no Maracanãzinho, gente. Sim. Ninguém começa que nem o Kiss. O Kiss começou de baixo. Então, vamos dizer assim, é aquele membro da família, assim, entre aços. Não precisa necessariamente ser da família, mas geralmente, sabe o que é? É aquele cara que vai em todos os shows. Ah, entendi. O cara que conhece e curte a banda, entendeu? É aquele cara que... Fica a dica. Fica a dica, entendeu? Agora, você sempre se resguardando, porque é isso que eu falei pra vocês. Todo mundo é amigo, olha aí os leis jambando, e outros. Todo mundo é amigo até ganhar dinheiro. É, verdade. O Michael Jackson era amigo do Paul McCartney. Cadê o catálogo? Tá lá até hoje, Paul McCartney tentando com a Yoko Oni, os outros representantes dos outros lá, pegar aquele catálogo que o Michael Jackson comprou. Como é que ele comprou? Porque um dia antes, quando eles foram gravar aquele clipe do Girl Is Mine, o Paul McCartney fez o pecado de comentar com ele. Pô, tô muito feliz, cara, que amanhã vai ter o leilão da EMI, que teve aquele problema e tal, e a gente vai conseguir pegar nossas músicas que não estão em nosso poder. Ele foi lá e comprou. Como é que o Michael Jackson tem? Legal. E até hoje não voltou pra eles. Agora, hoje em dia, você acha que... Porque hoje não existe escola formadora de produtores, não existe isso. Produtor é o feeling ali do mercado, é o cara que... Produtor, olha, eu conheço, tá? Grandes produtores que não sabem tocar nem campainha. Mas são caras que têm uma visão da banda ou do artista de como aquilo pode alçar para um outro nível. E chegando nesse nível, alçar para o outro nível. Entendeu? O produtor é o cara que tem que estar sempre pensando a máquina. Porque o artista, nós, os músicos e tal, a gente está pensando na música, na letra, no arranjo. Então, tem que ter alguém pensando na máquina. Porque a banda, como eu falo sempre, é uma empresa. Se não tiver alguém cuidando do administrativo da empresa e pensando como a empresa pode evoluir, seja em lucro financeiro, seja em capital de mercado, seja em imagem, qualquer coisa. No dia que eu vi no Canecão o show do Lulu Santos e uma pessoa da equipe dele vendendo CD, eu não acreditei. Falei, nossa, até o Lulu Santos. O cara é o maior hitmaker do Brasil. Mas é, mas porque ele está sempre antenado, nunca escolhe. Então, vamos dizer assim, eu fiz a minha banda e agora vamos dizer que a pessoa não queira o produtor. Então, eu posso abrir apenas um MEI e fazer com que essa banda esteja ali dentro dessa minha... Não, claro, você não precisa ter um produtor terceirizado. Você é da banda, Lu, que formou a banda. Nada impede que o Lucas tire um CNPJ de MEI e as coisas da banda saiam pelo seu CNPJ. Sim. Aqui, o Ayrlan, ele colocou aqui, me lembra o documentário do Paralamas do Sucesso. Claro, por que são os quatro? O nome da empresa deles se chama Os Quatro Produções Artísticas. Porque o Zé, o Zé Fortes, que é o empresário, eles são amigos desde aquela época. O João Barão, eles foram no meu colégio. Então, assim, eles, desde aquela época, são os quatro mesmo, entendeu? Eles andavam juntos, comiam juntos, passavam perrengue juntos. Então, o Zé Fortes... A empresa é os quatro produções artísticas, que é um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. O Zé é como se fosse um membro da banda. Mas ele trabalha dia e noite pela banda. Você vê, também não sabe tocar um pandeiro.